E aí, seus amigos, beleza? E hoje, galera, é começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Travel Heart, rapaziada, mano. Hoje eu tô aqui na Rua do Grau, mano, com o novo carro do meu pai, com a nova caminhonete do meu pai, que é a Amarok, mano, 2017. Rapaziada, é isso mesmo. É o seguinte, eu acabei de sair de casa e todo mundo quis ir aqui na Rua do Grau, tá ligado? Eu acabei de terminar um vídeo mostrando a Amarok com meus amigos. Só que, velho, todo mundo quis andar. Então, mano, vai vir todo mundo aqui na Rua do Grau hoje e todo mundo vai andar no novo carro do meu pai. Porque você é mancada, Gui? É muito forte, é bonito demais, mano. O bagulho é forte e eu fiz uma curvinha ali atrás, parece que é a Fai Trif, tá, gente? Não deixa na mão do Renato. Não, não posso deixar na mão do Renato, ele vai capotar esse carro aqui no meu Deus do céu. Ô, mas uma coisa que eu percebi, eu já vou falar aqui no vídeo de agora. O Renato tinha falado no meu vídeo antes que a Triton, ela é 3.2 e essa aqui é 2.0, só que ela é biturbo. O Renato falou que a Triton dele ganha desse carro. No cabo de guerra? É, cabo de guerra, na arrancada. Eu não sei, mano. Eu acho, rapaziada, sinceramente, eu acho que ganha mesmo. Mas pro meu pai, o que eu busquei pra ele? Comforto, olha aqui. Eu busquei pro meu pai numa caminhonete. Comforto, que é o quê? Banco elétrico, ó. Pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Mano, conforto. Direção hidráulica. Mano, muito confortável. A luz de LED na frente. Aqui, ó, deixa eu subir. Pra trocar de marcha. Mano, o câmbio é automático, tá ligado? Ar-condicionado. Tem dual-done, que é... Eu acho que é assim que fala, que tem dois ar-condicionados pra cada pessoa. Mano, tem câmera de ré, eu vou colocar pra vocês verem, ó. Câmera de ré lá atrás. Muito boa qualidade. Painel digital. E era isso que eu queria ter falado no vídeo que eu tava mostrando pros meus amigos. Porque eu não consegui falar com eles. Porque eu acho que foi muita emoção, sabe, de mostrar. Eu acabei de esquecer disso. A caminhonete do Renato é forte. Ela é pra ser forte. Mas não tem toda a tecnologia que uma caminhonete, tipo, 2017 tem, tá ligado? Essa aqui é uma caminhonete mais confortável, digamos assim, tá ligado? A caminhonete... Pode. Pode? Não, de verdade, pode. Então fechou. O Tiago pisou na merda. Tiago pisou na merda, velho. Foi o Chico, né? Não, velho, pisou na merda, velho. Você tá no fundo do meu vizinho. Deixa eu falar. A vingança eu não quero planar, matar o meu veneno. Mas ele tá com o meu celular na bosta e pisou no meu celular na bosta, velho. Mas foi sem querer. Não, foi verdade. Mentira, foi, viado. Não é viu. Olha na câmera. Não é viu. Editor, bota o replay dele pisando na bosta. Três voltas. Três voltas. Isso, vai. Ai, caiu no cima do cocô agora. Mano, você viu, né, Gui? É, se tu já colocou, viu? Você não viu, não viu. Mano, é o seguinte. Tiago, hoje você vai andar na Maroca do meu pai. Se você quiser andar também, Coronel, pode andar, sabe? Tem madeira? Eu não tenho. Ah, então você não vai andar, não. É, não vai andar. Eu não tinha que ir, eu não tinha que ir no moleque clã. É, não pode andar. Mas é o seguinte. É, uma coisa que eu deixei a falar no outro vídeo, Ti, que realmente o Renato falou que a Triton dele é mais forte que essa Maroca aqui. Será? Eu acho que é, porque é 3.2. Essa aqui é 2.0 turbo. Tem muita tecnologia, porque é tração 4x4, integral. Integral quer dizer que é as quatro rodas tracionadas juntos sempre, sempre, sempre. Não desliga, tá ligado? Baixa a testa com ele, olha. Depois você der pro seu bar. Isso, isso. Mais uma coisa que eu acho que a minha é, com certeza, mais confortável. Mano, olha aqui na câmera, mano. Olha aqui. Você tá louco. Mano, olha essa linha de LED aqui, mano, piscando. Não, o carro é bonito. Não, esse carro aqui, a tecnologia que esse... Ele vai... Não é? Mano, o dia que meu pai ver esse carro, eu comprei, tipo, basicamente ele tá sendo meu. É. Agora, porque eu comprei, é meu. Só que eu vou dar esse carro pro meu pai, rapaziada. Mano, sem mais enrolação. Mano, quem de vocês dois já... Eu, eu, eu. É você aqui. Eu, eu, eu. Pode ir. Pode ir? Depois de você? Tô ajeitando o meu negócio. Não, demorou. Então, fechou, né? É eu, 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 eu. Meus amigos, é agora... Gui, misericórdia, a bomba vai explodir. Meu Deus do céu. Ô, Gui. Ah. Mano, vai dar uma volta. Sente vontade de andar na caminhonete, nunca andei, mano. Não é não? Ainda na 200, mas bem pouquinho. E o painel é igualzinho do Jetta, mano. É, mano, rapaziada, é uma caminhonete muito mais... Ó, pode ver. Gui, o ar-condicionado é dual-done. Tipo, coloca pra mim, coloca pro C, tá ligado? Olha isso, mano. Pode ver, ela é molinha. A direção dela... Só que ela é forte, percebeu? Não, sei. O que vai devagar, desgramadinho. Não, tem devagar. Mano... Ela é o quê? Ela é raibu, como que é? O quê? Não é? Amarok. Amarok. É, é. Mano, é muito gostoso. Olha isso, mano. Mano, ela... Ela é muito gostosinha, ó. É, Gui. Ela é 4x4. Ela tem borboleta, mano. Rapaziada, sem mancada mesmo? Oi. Pensa numa caminete top. Vai devagar! Olha o tamanho... Ai, 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 meu Deus do céu. Não, não. Ah! Me socorre! Gui do céu. Fiquei com medo. Mano, Gui, olha a ré dela, mano. Dá pra ver tudo. Sem mancada mesmo? Não, não tem câmera de ré. Ela tem moda... Deixa eu desligar um pouco essa ventania aqui. Tem até moto sport, acredita? Sério? Aham. Ela tá no modo normal agora. Aham. Conforto, conforto. É, tá no modo normal. Nossa, eu gosto que ela está altão, mano. É muito bom. É, tipo, você fica muito confortável, não fica? Aham. Mano, eu também achei. Pode ver que ela é espaçosa aqui. Ai! Olha, tem um freio forte. O freio é bom. Percebi mesmo. Quase que você me joga lá pra fora do carro. Nossa, é uma caminete gostosa. Mano, é uma caminete boa. Eu cortei a caminete. É, entra na frente dele. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Perdeu, seu otário. Vai, vai, vira pra esquerda, vira pra esquerda. Tô com medo de vir no carro, né? Vai, 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 vai. Meu amigo. Gostou, Gui? Gostei, mano. Demais, demais. Agora eu vou deixar o da pessoa andar, né? Mano, sai da frente que é o Gui. Olha o caminete aí. Mano, seguinte. Chegou uma rapaziada. Agora é a vez do Thiago. Vocês vão ir atrás também? Vai, vai atrás. Vai, você também, Josi? Não, demorou então. Ó, Thi, você vai sentir. Vê se é aí na frente, atrás, ó. Vê se é apertado. Demorou? Porque é um carro pra ser confortável, mano. Mano, entrei aqui. Lembrando, é pra ser uma caminete confortável pro meu pai. Aí, como que tá aí atrás? Mano, vocês irmãs vão aqui atrás suave, viado. Tá pra seguir aqui atrás, Diado. Sério, é um... Sério? Tem amuleto aqui, ó. É porque é eu. Tiaguinho do Tiaguinho. Vai devagar, tá? Camarote forte, tá mexendo. É forte, mano. Vai devagar, ô desgrama. Tem bomboleta. Tem bomboleta na caminhanete, mano. É, tem o seu carro. Esse carro. Seu carro. Tá zoando aí. É o Thiago, foi James? Ô, você tem o Face de mão. Você nem dá pra dar caminhão. Ô, doido, o que você tá fazendo? Eu vou virar? Eu pensei que você ia subir aqui agora. Você acha que eu vou fazer essas coisas? Não, pensei. É louco? Segura aqui, segura aqui. Eu vou passar até o 5, eu tô com medo, Thiago. Eu vou passar um dia. Vai devagar, Thiago. Meu Deus do céu, Thiago. Isso é bom, né? Ó, uma coisa que eu aprendi que todo mundo fala. Você vai escutar isso. Quem compra a caminhoneta, nunca mais compra um carro. Então, é uma... Mano, mas caminhonete é o quê? Um avião? É, uma equastonave? Nossa. Eu, fiado, tô maluco, mano. Nossa, fiado. Ih, iiiiih. Ah, tá pulgado. Ah, tá caindo, sertão. Tá pulgado. Mano, que caminhonetão, viado. Como que eu entrei no carro? Como que eu entrei no carro? Como que eu mais surgi do céu? Nossa, ó. Tava limpinho, mano. Tava limpinho, desgramado. Nossa, cara, eu pareço nem senti nada. Caralho, é de caminhonete boa. Nossa, olha, olha. Atravessou. Pô, nem balança, velho, direito. Thiago do céu. Nossa, mano. Curtiu. Eu vou entrar aqui, ó. Tá louco, mano. Nossa, eu ia gerando. Vou passar em cima do galho, ó. Não, não, não. Falou. Calma, mano. Tô brincando. Não, não, eu tô brincando. Não, não, seu pai vai... Sobe-se, morra aqui. Vamos ver, então. Vai. Não, não, não. Vai estragar tudo aqui. Meu pai vai ter um trega no trega. Mas assim, ó. Um gelitero. Uma coisa que eu posso te falar. Quando você vai comprar uma caminhoneta, geralmente eles fazem aqueles testes de lado, assim, não faz? Faz. Vou fazer com essa aqui. Pô, vai cabotar, viado. Sai, ó. Duvido. Fimadinho, ó. É, não é Redux isso aqui, não. Isso aqui é Redux, não capota, não. Meu Deus. Você não fez. Olha isso, viado. Olha o lado, irmão. Olha isso, olha o lado, viado. Tá porra, viado. Nossa, senhora. Tá quase tomado. Eu não vou te avisar. Ficou alto, pato, porra, mano. Mano, o meu lado ficou alto, do seu lado ficou alto, James. O meu lado é o barulho aqui. É, o seu lado é o do James é o mesmo. Então, foi. O nosso lado ficou mais alto. Sabe o que eu achei massa também? Não, dá aí, Thiago. O ar, mano. O ar bate aqui atrás, véi. Que gostoso. Sério? Eu acho que a janela tá aberta. Basta tudo, mano. Não, ar gelado. É lá, tá aberto. Meu pai vai ver a cortina, vai. Eu acho que ele vai, como não. Mano, eu queria, tipo, porque esse carro realmente vai ser do meu pai. Ninguém nunca mais vai andar nesse carro, obrigado? Só o que você quer saber o fim. Então, eu vou arregaçar ele hoje, já. Não, é tipo... É a última vez que o Hugo tá andando, você vai andar, tá ligado? Só se eu pegar ele escondido e deixar salcando. Nossa, cara, que bonito barulhinho, velho. Nós testamos a camoneta agora, cara. É, estamos testando, realmente. Parece o Golf GTI, eu olhei na cima. Parece que eu perdi um botão. Aumentou uns três vezes por si, cara. O vento aqui é forte, hein? É, o Thiago ligou o regime moinho. É, vai triste. Não faz. Quer ver o que eu faço? Eu faço, cara? Não sei, eu acho que faz. Não faz, porque é 4x4. Então, eu acho que ele desliga. O buraco, caralho, tá doido? Alguém mais vai andar? Eu vou dar uma volta esse carro aí, velho. Você quer dar uma volta, Vi? Eu quero comprar um carro desse? Sério? Meu sonho é ter o Amarok. Sério? Que ideia, eu sempre falei. Vamos, então. Eu fiz até um vídeo fake. Eu fiz um vídeo, né, que você ia comprar o Amarok. Eu fiz um vídeo fake da Amarok, mas não era o Amarok. Sai daí, ô tampinha. Vai, vai lá, amiguinho. Não bagunça não. Não bagunça não em casa. Só não sai fazendo fogo igual o Thiago. Não faz. Gostuzinho, gostei. Parabéns, Léo, tua GoPro. Agora é o seguinte, tira aqui a amuleta. Sabe quem vai entrar no carro agora? O Boto, vem cá, Boto. Carro novo. Carro novo do meu pai. Agora vamos ver se tem espaço aqui atrás. Eu quero saber. É espaçoso ou não é? Malado, bom, hein? É bom ou não é? Caraca. Vem, Vitro. Vem, Vitro. Você é gordinho agora também. Jorge, Jorge. Ah, eu não sou gordinho. Você tá no turma dos gordinhos também. Vem. Eu quero saber se meu carro é espaçoso agora. Vai, meu Deus. Agora vai rebaixar, hein? Eu quero saber. Ó, já tá estralando. Ó, ó o Thiago lá atrás ali, ó. Tá preula. Vai todo mundo agora? Vai, todo mundo. Pô, tá de boa. Ó, tem gente ali atrás, ó, Thiago. Ó, Thiago. Que me enronado. Mano, todo mundo. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Eu quero saber. Agora sim. Tá confortável aqui. Tá de boa. É, o Miguel, tem gente lá caçando a Viagra. 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 O Miguel tá fazendo o... Você acha que é triste, Viagra? Ó, ele caiu. Caiu, Viagra, caiu. O Thiago caiu, Viagra. Thiago. Você tá bem, Thiago? Thiago. Caiu, Thiago. Ô, Miguel, pelo amor de Deus, mano. Meu Deus, cuidado. O Miguel pisou no freio com tudo. Ai, 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 ai. Vai, caiu, caiu. Vai, caiu, caiu. Vai, caiu, caiu. Meu Deus. Coitado, Thiago. Coitado, Thiago. Machucou, machucou. Não, bateu a cabeça. Não, bateu a cabeça. Não, bateu a cabeça. Ai. Peraí, peraí que aí. Hoje vai passar. Hoje vai passar. Hoje vai passar. Vou passar por cima, hein. Vê que eu vou passar por cima. Bateu. 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 Mano, aí falou pro Miguel parar, mano, que eles bateu de mim. Bateu mesmo? Bateu agora. Bateu agora. Bateu também. Ô, Thiago. Ficou também agora? O quê? Fiquei o parado. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem. Chegou a inchar o dente do Thiago. Olha lá. Tá com o dente desse tamanhozinho. Pô, será que tem um monte de gente aqui em cima, você vai fazer ali? Será que tomba? Não sei, mano. Sobe, sobe, sobe. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai. Mano, vai ficar de lado, rapaziada. Ah, porra. Meu Deus do céu. Vai ficar em duas rodas esse trem. Ô, Miguel, vai tombar, mano. Meu Deus do céu. Cara, nove vezes faz isso aí louco, mano. Ai, meu Deus do céu. 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 Pô, até você tá tirando, velho. Coitado, velho. Mano, tá testando a Amarok, hein. Tá testando, tá testando, cara. É porque depois que eu dar o carro pro meu pai, não vai poder mandar. Cadê ele? Ah, entendi. Não, ele tava, tipo, fazendo as testando. Mas o problema é que tem que entregar inteiro pro seu pai, né. É, é a intenção. É, é a ideia de entregar bom, né, bonito. Mano, na moral. Eu não ia fazer isso. O Thiago fez isso. Ah, meu! Que susto. Eu sou o Mi. Eu levei um susto também. O Mi, agora, sem avisar o rapaziada lá de trás, passa no meio do quebra-mola. Passa reto. É, passa reto. Não faz isso não, vai capotar, ô, louco. Ó, Thiago, freia, freia. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Meu Deus do céu. Mano, a caminhonete é confortável. Tava apertado lá atrás? Viado. Mano, tá aprovada, mano. Tá de boa aqui. Meu Deus do céu. Tá aprovado? Não, tá aqui tá confortável. Vai, vai até São Paulo. Mano, o Miguel só tá olhando o retrovisor dos caras lá atrás, é. Vai, mete o curvão, mete o curvão, mete o curvão, mete o curvão. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Acabou! Mano, o moleque vai sair de... Misericórdia, velho. Tá bom, tá bom. Meu Deus do céu. Pode correr, Miguel. Pode correr, Miguel. Pode correr, Miguel. Mano. Mano. Viado do céu. Mano, caiu da caminhoneta, mano. Mano, que bagulho louco, velho. Que rolê, velho. Na moral. Rapaz, o Miguel tá carregando boi. Rapaz. Mano, desliga aqui. Falou que tá carregando boi. Tava carregando boi. Não, mano. Tá tirando, velho? Pode, tá tirando? Como foi? Ei, tava carregando um monte de boi na frente e um monte de viado atrás. Viu? Valeu, mano. Foi da hora, velho. Mano, quem curtiu? Na moral, falava pro meu pai. Eu não gostei. Eu falei atrás ali, não. Não gostou, não? Eu falei atrás, não. E aqui atrás? Quem sentiu confortável? Aqui. É uma câmera desconfortável, não é não? Bem espaciosa. Mano, também achei que é confortável. Meu pai se não capotou agora. Capota nunca mais. Não, nunca mais, mano. Amarok. Meu pai tá aprovadíssima. Mano, nervosa demais. De verdade, mesmo. Tá hora. Valeu, Mi? Fala, Vitão. Tô meio ruim, tava tomando isso aqui pra chacoalhão tudo aqui dentro. Parece mais boa. Não, boa, né? Meu pai, mano. Você viu o time pesado atrás. Eu vi, mano. Mano, o time tava de boa, velho. Eu percebi mesmo. E o time era grande, hein? Eu tô vendo. E aí, o time grande tá aprovado atrás? Top demais. Teu pai merece também, mano. Mano, meu pai é da hora, né? Meu pai é da hora, velho. Meu pai é da hora, velho. Eu também acho. É um presentão, velho. Eu também curti. O pai dele tá sempre com aquele sorriso no rosto, né, cara? Sempre, mano. Meu pai é daquele jeito toda vez, velho. Meu pai é da hora. Vai gostar pra caramba. Mano, eu gostei tanto que vocês irem pra Londrina. Sei, mano, cara, mesmo. Tá tão correria, mano. Que nem parou um momento pra montar narguinha. Não, é pra vocês irem sempre agora. Fechou? O outro parece que vai ficar aí uns tempos. É, vamos ver se eu passar no Caçador de Lenda ali, que não tá fácil. Não tá fácil mesmo. Eu quero que você fique. Ó, Bruno. É por isso. É por isso. Você é um moleque. Não é moleque. Vem cá, bote. Você é do meu time. É por isso que você perdeu esse cara aqui, tá? É por isso, seu Zé Ruela. Aí, ó. Perdeu. Na verdade, eu só tô... Seu almofadinha de olho azul. Só tô... Como é que fala? É... Ah, essa coisa aí, pra gente fazer um desafio. Ah, entendi. Eu tenho um campo de guerra já, Léo. Ah, você... Guerra, montanha, rali, tudo que tiver eu quero desafiar. Rancadão. Você tá falando uma coisa com o Renato, mas uma coisa é... Eu comprei um carro confortável pro meu pai. Eu não comprei um carro mais forte. Mas dele, velho. Teu pai tem canal? Você tem que desafiar ele? Não, mas você sabia disso? Eu comprei pro meu pai. Você já deu uma caminhonete pro teu pai? Você já comprou uma caminhonete pro seu pai? Você tem milhões na conta. É, ó. Parabéns. Parabéns pra ele que vai ganhar também. É. Não, é animal. Docinho, tá? É o que não tinha o tamanho dele. Não, ô. O Bruno... O Bruno, você não tá ligado. É o cara mais milionário que eu já conheço na minha vida. Que retiro. Um apartamento triplex, mano. Na frente de Balneário Camboriú, você vê tudo. É... O dia que ele me deu um boné... Ele dava pescado na sacada... Não, ele... Ele me deu um boné chorando. E eu levei o desgramalai arapongas buscar o boné. Ah, que na verdade. Três horas de moto... Eu te dei três bonés, seu... Ah, pera... Era o mínimo, né? Duas horas de moto, né? Foi. De heart ainda, viu? Na moral. Foi longe, hein? Vamos buscar boné, velho. E outra vez também. Vamos ver se eu... Vamos lembrar. Outra vez também que foi pegar uma peça pro teu carro. O Léo levou também. É, viu? Eu sou o cara mais legal dessa casa. Você não me valoriza. É, sei lá. Obrigado, Bo. Tá, então eu vou te deixar ganhar nos desafios. Ih, ah, pelo menos isso. Vamos, rapaziada! Tá com o dente inchado, Thiago. Batesse ali, tá com o dentão. Deixa pra mamãezinha, ó. É, não? Aham. Sai fora, ó. Eu vou te rabentar. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo aqui. Se você gostou, se você gostou, deixe muito seu like, se inscreva no canal. Se você gostou, valeu, falou. Falou. Tchau, tchau, tchau.